Café e Restaurante H. Bertoldi, prazer em servir bem. 3332-5883 Para os cristãos, a Páscoa é a data em que se comemora a ressurreição de Jesus. Mas, segundo historiadores, a comemoração existe muito antes do nascimento de Cristo. Os judeus já celebravam a Páscoa como referência ao fim da escravidão do seu povo, marcada pela travessia do Mar Vermelho, feita pelos judeus que fugiram do Egito, guiados por Moisés. Há registros ainda mais antigos, que mostram que povos do hemisfério norte comemoravam nessa época o fim do inverno e a chegada da primavera, tempo em que plantas e animais apareciam novamente. Para comemorar, os camponeses se presenteavam com ovos. Páscoa significa passagem de uma situação para uma outra situação. O povo estava escravo lá no Egito. Ele foi libertado e essa passagem da situação de escravidão para a liberdade chama-se Páscoa Passagem. E Jesus foi celebrar essa Páscoa, essa passagem, que o povo sempre celebrava, recordando do tempo que eram escravos e agora não são mais, assim por diante. E nessa celebração da Páscoa, dos judeus, Jesus então foi preso, foi morto. Só que nós não ficamos só nessa questão de sexta-feira santa, da morte dele. Ficamos ou nos focamos na ressurreição. Sem a ressurreição, como lembra o apóstolo Paulo, seria a nossa fé, não teria sentido. Então a ressurreição é o ponto forte da nossa celebração toda, a ressurreição do Senhor Jesus. A figura do coelho está simbolicamente relacionada a essa data comemorativa, pois este animal representa a fertilidade. O coelho se reproduz rapidamente e em grandes quantidades. Entre os povos da antiguidade, a fertilidade era sinônimo de preservação da espécie e melhores condições de vida, numa época onde o índice de mortalidade era altíssimo. No Egito Antigo, por exemplo, o coelho representava o nascimento e a esperança de novas vidas. E eu acho que o pessoal se identifica muito com a sua mente de Cristo e fica assim focado na cruz de Cristo. Que as pessoas olhassem e voltassem para a ressurreição, para esta vida de esperança, de paz, de harmonia, que Cristo é e representa para todos nós. Então que olhassem para a ressurreição, não ficassem apenas focados na sexta-feira santa ou no túmulo, porque Jesus não está no túmulo, Jesus ressuscitou. E é isso que Ele quer ser para todos nós, nessa vida de esperança, de paz, de alegria, de fraternidade. Isso é, Ele venceu. Independente da origem e da religião, a Páscoa é o momento de celebrar a renovação e também de reencontrar a família, presenteando-os com a alegria e o desejo de felicidade. Legenda Adriana Zanotto